Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, seus vereadores. Cumprimentar aqui, em nome do professor Maicon, toda a plateia que nos acompanha, cumprimentar os alunos da nossa querida escola Elza Pacheco. Aqui eu quero fazer uma referência também a todos os outros professores, uma escola que tem trabalhado com empenho, que é um valor da nossa cidade. Então, gostaria de fazer esse reconhecimento de público. E já o passo que eu digo, e que depois faço questão de entregar para vossas excelências a moção de aplauso que essa casa aprovou para a escola Elza Pacheco. Está bom? Nesta tarde também, senhor presidente, eu gostaria de tratar inicialmente do assunto de cultura. Quero cumprimentar a Companhia de Teatro Carona pela 20ª Mostra Carona, que aconteceu na nossa cidade durante sete dias, em nome do nosso querido Pepe Cedrez, Fábio Rostert, Sabrina Martendal, Sabrina Moura e James Beck, eu quero cumprimentar essa importante companhia de teatro que tem desenvolvido trabalhos relevantes para a cultura e para o teatro da nossa cidade. Continuando ainda sobre cultura, eu queria falar que eu apresentei aqui nesta casa duas indicações. Uma que está propondo a gente incluir recursos da Oktoberfest para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, dos saldos positivos. E também das sobras do Legislativo, que vai para o Executivo, na condição de que parte desses recursos também vá para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, entendendo que a cultura é uma das expressões mais importantes da vida humana e que tem colaborado significativamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de falar para o líder do governo, o vereador Silvio Zimmermann, que ainda nós estamos com um problema no ESF Geral Timito Sobrinho. A comunidade está nos cobrando que o ESF está sem médico, parece que foi uma médica itinerante, mas que ainda não voltou o médico para aquela unidade de saúde. Então, eu gostaria que o vereador Silvio Zimmermann, que Vossa Excelência, relatasse essa situação. Eu já vim há duas semanas aqui falando que a mesma unidade estava sem médico. O vereador Zeca Bombeiro disse que o médico ia chegar. O médico chegou, ficou dois dias e saiu. O médico é itinerante. Então, o Geraldo Simito Sobrinho continua sem médico àquela unidade de saúde. Então, eu quero pedir ao Executivo aquela humanidade da minha região, do Salto Norte. Várias consultas foram desmarcadas e nós precisamos que retomem lá a atividade do profissional médico. Senhor presidente, para não dizer que eu só dou palmada no governo, eu vou falar de coisas boas também. Eu quero parabenizar pelo aplicativo, agora o aplicativo Cidade Jardim. Acho que é um método eficiente, moderno, onde as pessoas vão poder relatar os problemas da cidade através do aplicativo Blumenau Cidade Jardim. Acho que, nesse sentido, o governo avança, parabenizar a iniciativa, e, quando acerta, nós temos que reconhecer o acerto. Acho que Blumenau começa, nesse sentido, a transitar pela modernidade. Quero também falar hoje, seu presidente, e de forma entristecida, que alguns grupelhos de redes sociais, provavelmente enamorados do fascismo, do fundamentalismo, estão espalhando um vídeo meu, totalmente descaracterizado da minha fala, com parte da minha fala da posse, com o personagem Vera Verão. Eu recebi no meu WhatsApp de vários amigos. Eu quero dizer que eu não vou me intimidar diante desses vídeos. Vou pedir, claro, investigação para nós tentarmos chegar nos autores dessas pessoas, desses criminosos, que usam a surdina, que usam as redes sociais para tentar caluniar esse parlamentar, difamar esse parlamentar de forma extremamente desonesta. Eu acho que é esse método que é o método que nós temos que combater na política, esse método da velha política, da surdina, do submundo, dos porões, da coisa mais suja. Inclusive, fazendo o relato, professor Michael, em referência à minha discussão sobre diversidade de gênero na Escola Elza Pacheco, eles terminam o vídeo falando essa pessoa que vocês querem que fale para os seus alunos. Então, eu quero lamentar mais uma vez essa situação que alguns grupelhos estão espalhando via redes sociais. Eu tenho certeza que a investigação policial, registrei BO a respeito disso, vai conseguir chegar nos autores criminosos desse vídeo. Eu quero ainda, seu presidente, mostrar a imagem, Aris, se você puder nos ajudar, da Tite. A Tite é a filha do ator Bruno Gagliasso e da atriz Giovanna. Vocês acompanharam pelas redes sociais que, nesse final de semana, uma socialite que atende pelo nome de Dai Marqueter fez xingamentos racistas, chamando a menina de macaca, de cabelo de bombril, xingando, num vídeo, essa menina. Eu quero dizer que o racismo, e na semana, no mês da Consciência Negra, a gente já teve dois episódios de volume nacionais de racismo. O primeiro foi do William Wack, jornalista que disse que o buzinaço era coisa de preto. Agora, essa socialite vai para as redes sociais xingar uma criança adotada pela família Gagliasso de forma destemperada. Mais uma vez, o racismo mostra a sua face mais perversa nacionalmente. Por isso que a gente reafirma aqui todos os dias que nós precisamos lutar contra o racismo. Quando a gente acha que o racismo já está sendo eliminado, lá vem, mais uma vez, as expressões racistas. E, claro, toma volume nacional, porque trata-se de um casal famoso. Mas nós, negros e negras, sentimos, Kleber, isso todos os dias na pele. Então, quero repudiar aqui tanto o William Wack quanto essa socialite racista que faz o ataque a uma criança. Vejam só a perversidade. É uma criança que foi adotada pelo casal Gagliasso. E o racismo... Vossa Excelência me concede mais um minuto para concluir, presidente? Mais um minuto. O racismo, para a gente combater o racismo, não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E o convite a todos vocês é que a gente realmente tem uma agenda antirracista. Por último, eu queria pedir para o Ari soltar um convite que vai acontecer hoje na universidade. O Neab Furby vai estar realizando o encontro afro-diálogo de comunidades tradicionais de terreiros entre a tradição e a transformação. Os palestrantes vão ser o Humberto Rogério e o Oganildo, com a mediação do Dotepepe Cedrez e do Carlos Silva. Hoje, às 18h30, na FURB, no Galpão da Arquitetura. E amanhã, quarta-feira, dia 29, a partir das 18h30, no auditório do Bloco T. Acho, senhor presidente, que a gente estava aqui discutindo racismo. Quando a gente fala das religiões de matriz africana, a gente sabe que elas são igualmente perseguidas. E nós precisamos discutir Umbanda e Candomblé, até porque a gente tem vários centros de Umbanda e de Candomblé na nossa cidade, e a gente defende as liberdades religiosas como um valor democrático. Muito obrigado. Boa tarde a todos.